Essa apresentação aqui, ela é sobre um episódio do Chaves. Eu não sei se todo mundo aqui é fã de Chaves, se todo mundo aqui viu o episódio que o Chaves vai para Acapulco, junto com o Senhor Barriga. Na verdade, a turma inteira da Vila do Chaves vai para Acapulco. Todo mundo aqui que tem mais de 30 anos, com certeza, viu esse episódio. E por que eu estou falando dele? Porque o Chaves vê o mar pela primeira vez. O Chaves sai da cidade do México e vai para Acapulco. Ou, dependendo da versão da dublagem que você assistiu, ele sai de São Paulo e vai para o Guarujá. Enfim, ele está lá na varanda com o seu Barriga. E seu Barriga fala, olha, Chaves, quanta água. E o Chaves responde. E dizem que tem ainda embaixo. E essa palestra é exatamente sobre isso. Todo mundo aqui conhece a Wikipédia. Eu não preciso apresentar as credenciais da Wikipédia. Eu não preciso falar que ela é o maior repositório de conhecimento livre do mundo. Todo mundo aqui, com certeza, já sabe disso. Eu estou aqui para falar para vocês. E tem muito mais embaixo. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que tem por trás de todos aqueles verbetes enciclopédicos. O que está sendo construído e como você pode participar. Como você pode ajudar a construir aquela infraestrutura. E como você pode utilizar essa infraestrutura a seu favor para você aprender novas tecnologias. Então, eu sou o Henrique Dendrade. Eu sou voluntário do movimento Wikimedia há uns 10 anos. De comunidade software livre há mais tempo ainda. Trabalhei há alguns anos na Wikimedia Foundation. Que é a fundação que mantém a Wikipédia. Hoje, eu não trabalho mais, mas continuo como voluntário. E eu sempre atuei muito ligado nessa parte técnica dos projetos Wikimedia. E a gente vai falar um pouquinho deles. Começando, explicando o que é Wikimedia. Eu falei o movimento Wikimedia. Pouca gente sabe que a Wikipédia é mantida por pouquíssimos funcionários. A grande parte do trabalho é feito por voluntários. Não só o trabalho de escrita, que eu imagino que vocês já saibam. Que é feito por voluntários. Mas também o trabalho de desenvolvimento de software. De manutenção dos servidores. Grande parte dele é feita por voluntários. Então, a gente chama de movimento Wikimedia. Essa comunidade que é baseada em mutirões. Em produção colaborativa. Em licenciamentos livres. E esse movimento Wikimedia. Ele mantém uma série de projetos. A Wikipédia é o mais famoso deles. Mas além da Wikipédia, a gente tem uma série de outros projetos. A gente tem um dicionário. Tem portal de notícias. Tem guia turístico. Tem aqui uma série de coisas. E dentre essas coisas, tem um projeto que vocês já devem conhecer. Que é o software MediaWiki. O MediaWiki, que é um gestor de Wix. É mantido pelo movimento Wikimedia. E é um software livre que pode ser usado por qualquer um que queira ter a sua própria Wiki. E o próprio MediaWiki já é um projeto muito interessante de você conhecer. Se você é um desenvolvedor PHP. Se você está interessado em tecnologias que escalem na web. O MediaWiki é uma ótima opção para você aprender e você se envolver com a comunidade. Hoje ele tem mais de 150 contribuidores ativos. Isso é muita gente para um projeto de software livre. É muita gente colaborando. E todo o desenvolvimento dele é feito de forma aberta. Eu não vou dar muito detalhe aqui dos modelos de desenvolvimento de software. Mas não é só licença livre. Tem muito software livre por aí. Que é desenvolvido por uma equipe fechada. E no final você tem acesso ao código fonte. E a licença te permite reaproveitar. Esse caso não é só que a licença é livre. É um modelo aberto também de desenvolvimento. Então, todas as discussões. Todo o acompanhamento do desenvolvimento dos projetos. É feito de forma aberta. E dentro do MediaWiki. Você pode desenvolver coisas menores também. Às vezes você pode achar que desenvolver para o core do MediaWiki. É algo muito complicado. Você às vezes está ainda começando a sua carreira. Você é um desenvolvedor júnior e tal. Uma das coisas que você pode fazer é criar uma extensão para o MediaWiki. Assim como tem uma extensão para Chrome, para Firefox. Você pode criar um código ou em PHP ou em JavaScript. Ou normalmente com os dois, inclusive. Que estenda uma funcionalidade do MediaWiki. Quem tiver o MediaWiki pode instalar a sua extensão. Que você pode ter uma extensão desde... Adicionar um captcha em uma página. Até você fazer integrações mais complexas. Hoje tem mais de duas mil extensões disponíveis para o MediaWiki. Também com uma vasta documentação disponível para quem quiser aprender. E uma coisa ainda mais simples. Se você quiser entrar ali no ecossistema do MediaWiki. São os gadgets. Os gadgets são feitos com JavaScript e CSS. Eles não precisam ser instalados no MediaWiki. O próprio usuário faz um opt-in. O usuário diz lá na página dele do MediaWiki. Que ele vai utilizar um gadget. Basicamente ele passa o endereço do código JavaScript. O MediaWiki sabe que... Se o usuário colocou aquele código ali. Ele vai ter que importar aquela página. Então é uma forma de você também desenvolvendo. Novas funcionalidades que você pode usar ao vivo. Em qualquer MediaWiki. Inclusive na Wikipedia. Então hoje eu quando acesso a Wikipedia. Eu tenho uma série de botões. Uma série de funcionalidades. Que estão na minha tela. Porque eu usei um gadget. Que carrega um JavaScript. E adiciona aquelas funcionalidades ali. E esses gadgets também eu aprendi a fazer. Lendo gadgets feitos por outras pessoas. Com códigos que estão abertos. Todos os códigos de gadgets. São necessariamente abertos. Porque eles têm que estar em uma página pública. Que o MediaWiki vai ler e carregar. Então também é uma forma muito legal. De você aprender desenvolvimento web. E ainda dentro do ecossistema do MediaWiki. Tem uma coisa muito legal. Que nem todo mundo conhece. Que são os filtros de edição. Quando você edita a Wikipedia. Você clica lá em salvar. A sua edição vai para o ar. No mesmo instante. É ao vivo. Você salvou. Ela vai para o ar. Só que antes de ela ir para o ar. Você tem mais de 200 filtros. Que testam aquela edição. Para coisas como palavrões. Se você colocou link para um site conhecido como spam. Enfim. São mais de 200 filtros diferentes. Todos feitos com expressões regulares. Que ao mesmo tempo precisam ser concisas. Elas precisam ser boas o suficiente. Para impedir muitas edições danosas para a Wikipedia. Mas elas também precisam ser leves. Porque o site não pode ficar pesado. A experiência do usuário. Tem que ser rápida dele clicar em salvar. E ter um resultado imediato. Então dentro dos filtros também. Existe uma comunidade mantendo esses filtros constantemente. Se você quer aprender expressões regulares. Você quer aprender como você dá match em um determinado texto. Você quer aprender a fazer uma avaliação. De se a sua expressão regular está tendo muito falso positivo ou não. Existe todo um ecossistema dentro da Wikipedia para isso também. Que você pode participar e aprender e colaborar. Bom. Saindo aqui da infraestrutura do MediaWiki. Dentro da Wikipedia tem um monte de robô. Eu não sei se vocês sabiam disso. Mas a Wikipedia tem mais de 1500 usuários. Que são robôs. Que são usuários automatizados. Que fazem uma série de coisas. Desde encontrar referências que apontam para links. Que hoje estão retornando 404. E procuram no Wayback Machine do Archive.org. Alguma versão daquele link em cache. Para poder consertar o link. Até fazer coisas que a comunidade gostaria de fazer nos filtros. Busca por padrões de palavras. Mas como estava muito pesado para colocar na regex do filtro. Você deixa o cara salvar. E depois vem um robô. E avalia para decidir se apaga ou não aquela edição. Enfim. Tem uma infinidade de coisas. Que a gente faz com robôs dentro da Wikipedia. Todo robô que roda na Wikipedia também tem que ter o seu código aberto. Porque para você ter um robô. Ele tem que ser aprovado pela comunidade. Para a comunidade aprovar o seu robô. Você tem que exibir o seu código também. E a gente normalmente usa essa PyUkipiria. Que é uma biblioteca para Python. Mas você também pode desenvolver. Em qualquer outra linguagem. O seu robô. Usando a API. E aí o Media Week tem uma API. Que tanto de leitura. Quanto de escrita. Você também sendo um pesquisador. Eu hoje sou um pesquisador. Eu estudo dinâmicas de construção de conhecimento. Usando a Wikipedia como um case. E através da API. Você consegue acessar esses dados. Consegue baixar. Mas você também consegue escrever. Através dos seus robôs. Então é uma API também. Que tem uma documentação muito bem escrita. Muito clara. Lá no Media Week. E eu estou falando de um monte de coisa. Que está simples e está clara. Tem um monte de link aqui. Que depois eu mando para vocês esses links. A ideia aqui da apresentação. Vai falar das possibilidades. Depois vocês pegam os links. E vão lá explorar. Como eu disse. Eu estou falando que. Embaixo daquele mar. Tinha muito mais água. E é sobre isso. Essa palestra. Eu já falei isso para vocês. Então estou reforçando. Estou falando que tem esse monte de água. Embaixo do oceano. Não dá tempo da gente explorar. Cada fossa oceânica. Em uma palestra de uma hora. Tá? Outra coisa que a comunidade faz. É desenvolvimento mobile. Eu confesso que essa é uma área. Que eu não sou muito chegado. Mas tem equipes desenvolvendo aplicativos. Tanto para Android. Quanto para iOS. O Wikimedia Commons. Que é o repositório de conteúdo multimídia. Tem um aplicativo próprio também. Com uma série de complexidades. Sobre transmissão de grandes arquivos. Essa realmente é uma parte. Que eu não me envolvo muito. Mas eu sei que é um trabalho muito interessante também. Também feito em uma comunidade aberta. Se você quer melhorar suas habilidades com o desenvolvimento mobile. Recomendo fortemente se aproximar da comunidade Wikimedia. E dentro dela. Você começando a desenvolver um projeto. Você também não precisa da sua própria máquina. Quer dizer. Você precisa da sua própria máquina como cliente. Mas você não precisa ter um servidor próprio. A comunidade Wikimedia mantém um projeto chamado Labs. Onde você pode ter máquinas para rodar os seus próprios projetos lá dentro. Nessas máquinas você vai ter acesso facilitado a snapshots. Dos bancos de dados de todos os projetos Wikimedia. E você vai ter recursos para rodar os seus projetos. Desde que obviamente estejam ligados ao movimento Wikimedia. E em uma licença livre. Então hoje em dia até está mais barato. Você conseguir uma máquina na nuvem. Numa Amazon. Numa Digital Ocean da vida. Mas há uns anos atrás. Essa não era a realidade. Em 2012. Quando eu comecei a trabalhar mais intensamente. Com grandes volumes de dados. Com Big Data. Data Science. Eu não tinha como fazer isso na minha máquina. E não tinha como também eu contratar um servidor para isso. Mas dentro lá do Labs. Você vai ter acesso a uma infraestrutura. Muito legal. Para tocar os seus projetos. E dentro lá desse Labs. Inclusive. Eu aprendi muito sobre inteligência artificial. Eu depois vim a trabalhar mais a fundo com inteligência artificial. Com machine learning. E eu aprendi praticamente tudo que eu sei. Mentira. Hoje eu já sei muito mais coisa. Mas tudo que me fez começar. Tudo que me permitiu entrar nessa área de inteligência artificial e machine learning. Eu aprendi dentro do movimento Wikimedia. Que tem também uma equipe de eu acho que três profissionais contratados pela fundação. Que é uma fundação sem fins lucrativos. Que pede a doação. A gente vê lá às vezes uma vez por ano aquela barrinha amarela. Ajude a Wikipédia a se manter livre de patrocínios e rodando. Doe um dinheirinho. Com esse dinheirinho a gente contrata uma equipe mínima ali. Tem acho que duas pessoas de tempo integral. E uma de tempo parcial. Para trabalhar com inteligência artificial. E mais um monte de voluntários. E dentro dessa equipe de inteligência artificial. Eu vou dar agora um destaque. Para um projeto. Que é o Machine Learning as a Service. O aprendizado de máquina. Disponibilizado como um serviço. E eu sei que de tudo que a gente está falando. O Machine Learning é hoje o que está mais em voga. O que as pessoas mais querem aprender. Está todo mundo querendo virar cientista de dados. Está todo mundo querendo fazer um curso online sobre isso. Está todo mundo baixando aquela base de dados padrão. Do preço histórico dos imóveis em Boston. Ou em Michigan. Detroit. E fazendo o modelo de predição de preço de aluguel do futuro. Ou de hipoteca. Enfim. Está todo mundo usando dado fake ou dado velho. Se você quiser estudar e aprender com a Wikipédia. Você vai poder usar dado real. Do décimo site mais acessado do mundo. Então. Eu vou dar mais detalhes para vocês. Sobre como você pode hackear a Wikipédia. Para aprender Machine Learning e inteligência artificial. Dando sequência. Eu falei que a Wikipédia é o décimo site mais acessado do mundo. Mas o que isso significa? Isso significa mais de 20 bilhões. De page views por mês. A Wikipédia tem em média 500 mil usuários ativos todo mês. Um usuário ativo é aquele que faz pelo menos 5 edições. Eu estou falando de usuário que altera conteúdo. E não de usuário que lê. Eu estou falando de informação sendo gerada além do log de acesso. Essas informações. Eu estou falando também só da Wikipédia. Fora os outros projetos do movimento Wikimedia. A Wikipédia tem mais de 40 milhões de artigos. Em aproximadamente 300 idiomas. Isso dá umas mil edições por minuto. Edições. Não é leitura. É edição. Criação de conteúdo. E o que significa esse mil? Onde ele está distribuído? Eu tenho aqui um painelzinho. Que a gente criou. Nesse momento. A Wikipédia está recebendo aqui. 1.143, 1.138. Isso aqui são as edições por minuto. Na Wikipédia. Agora em tempo real. E aqui nos medidores menores. Eu estou vendo a velocidade em cada idioma. O inglês é sempre o maior. Cadê o inglês? O inglês está com 145 aproximadamente. Edições por minuto. Cadê o português? Cadê o português? O português está com 11 edições por minuto. Aqui embaixo. E isso. Tudo que está sendo feito. É dado aberto. Tirando o e-mail do usuário. E o IP do usuário. Se ele for um usuário registrado. Tirando essas duas informações. Você tem acesso a tudo. Tudo que está sendo feito na Wikipédia. Está disponível. Não só o conteúdo. Mas os metadados. Daquela edição também. Você pode estudar. O que está por trás daquela edição. E para dar uma noção para vocês. De o que significam essas aproximadamente. Mil edições por minuto. Eu tenho aqui uma outra ferramentinha. Que está mostrando para a gente. Tudo que está sendo salvo agora. Em todos os idiomas. Essa ferramenta aqui. Ela ajuda a gente a fazer. O que a gente chama de monitoramento de mudanças recentes. Tem muitos editores. Que ficam observando tudo que está sendo salvo. E revisando. E estudando. Obviamente. Olha isso. Olha esse volume. É totalmente impossível. Você utilizar. Então. Aqui um usuário. Vai por exemplo. Escolher o idioma. Vou para português. Pum. Já desacelerou. Agora eu vou conseguir acompanhar. Entrou agora uma edição aqui. Na debate para decidir se o artigo. Lose my religion será destacado. Entrou uma edição. E comandante Oliveira. Rio Porma. E por aí vai. Enfim. É esse volume de edições que a gente está falando. Tá gente. Então é. É muito dado. E os usuários estão ali tentando revisar. Tentando estudar. Mas se você quer ter uma ação. Mais ampla. Você precisa. De um aprendizado de máquina. Você precisa de um modelo. Que te ajude nisso. E aí. Dentro dessa lógica. Que qualquer um pode editar. Todos podem revisar. Mas dá muito trabalho. A gente começou a usar. Uma série de ferramentas. Que apoiam os usuários. Que fazem esse trabalho de revisão. E também. Um robô. Que usa modelos de aprendizado de máquina. Para decidir. Se. Você deve reverter uma edição ou não. Se você deve apagar um conteúdo ou não. E cada ferramentinha dessas. Começou a criar o seu modelo de aprendizado. Para decidir se uma edição é boa. O outro para decidir se ele deve apagar. Algum conteúdo. E a gente começou a ter vários modelos de aprendizado de máquina. Diferentes. Sendo criados dentro do movimento Wikimedia. E aí. O que aconteceu? Veio a ideia de criar. O Ores. Que é um serviço de avaliação. De edições. Ou seja. Você cria um serviço. Único. Que tem vários modelos. E você transforma isso num serviço. Então. Se você está desenvolvendo um robô. Se você está desenvolvendo uma ferramenta. Que vai precisar. Fazer ali uma análise. Usando um modelo de aprendizado de máquina. Em cima de uma edição. Ao invés de você fazer isso no seu aplicativo. Você vai colocar isso nessa infraestrutura. E você vai acessar através de uma API. Esse serviço de avaliação. Isso daqui foi criado lá em 2013. Se eu não me engano. Foi uma coisa bem revolucionária para a época. Hoje outras empresas estão partindo. Para Machine Learning as a Service. Isso daqui foi uma sacada muito legal. Da comunidade. E hoje a gente tem dois grandes modelos de avaliação. De qualidade de edição dentro desse serviço. Um que vai tentar saber se é uma edição danosa. Então. Uma pessoa salvou uma edição na Wikipédia. Eu vou pontuar essa edição. Para dizer o quão danosa ela deve ser para o Wikipédia. E eu tenho um outro modelo que vai pontuar. O quanto ela aparenta ter sido feita em boa fé. É o modelo Good Faith. Isso daqui é muito interessante da gente pensar. Porque dentro da Wikipédia. Eu tenho uma ação. Se eu acho que aquela ação é danosa. E foi feita em má fé. Se eu acho que ela foi feita em má fé. Provavelmente alguém que quer sacanear a Wikipédia. É o que a gente chama de um vândalo. Então esse cara pode ser bloqueado. Esse cara pode ter todo um tratamento. Mais duro. Digamos assim. Mas se eu acho que aquela edição é danosa. Aquela edição não foi bem feita. E não deve continuar no ar. Mas se ela aparenta ter sido feita em boa fé. Provavelmente ela foi feita por um editor novato. Que ainda não aprendeu a editar a Wikipédia direito. E eu também vou querer desfazer aquela edição. Porque ela não está boa. Mas eu vou querer tratar esse usuário de uma forma diferente. Eu não vou querer bloqueá-lo. Eu vou querer convidá-lo a fazer um tutorial. Eu vou me oferecer para ajudá-lo a melhorar a escrita Wiki dele. Então isso sempre foi um dilema muito grande da comunidade. Como eu trato o novato bem-intencionado diferente do vândalo. Muitos de vocês já devem ter passado por isso. Ou ter ouvido histórias sobre isso. Uma pessoa que chegou na Wikipédia bem-intencionada. Querendo colaborar com o texto. E acabou sendo tratada como se fosse um vândalo que queria atrapalhar a Wikipédia. Então hoje a gente tem dois modelos diferentes. Para avaliar isso. E tem também dois modelos diferentes de qualidade de artigo. Um que vai olhar a qualidade de um rascunho. E outro que vai olhar a qualidade de um artigo que possa ser consolidado no projeto Wikipédia 1.0. Que foi um projeto que gerou uma versão offline para distribuição. E aí tinha um tabletzinho. Enfim, só foi de um projeto específico. Mas basicamente a ideia era avaliar se tem qualidade suficiente. Para ir para uma versão offline da Wikipédia ou não. Que é diferente de você avaliar a qualidade de um artigo. De um verbete que está só começando. E aí como é que isso daqui funciona? Eu tenho aqui alguns links que eu vou mandar para vocês depois. De algumas edições. Mas basicamente o que o Oris vai mostrar para você é isso aqui. É um JSON. Eu fiz aqui uma chamada. A interface. Eu disse qual modelo eu quero. E passei aqui quais as edições que eu quero que ele compare. Aí aqui eu tenho três edições que eu passei. Aqui eu tenho o ID de edição. E aí eu tenho aqui os dois modelos. E o score deles. Aí eu vejo aqui. Para a minha primeira edição. Eu tenho uma probabilidade dela ser danosa. De 8%. Então o modelo acha que é falso. Que ela é danosa. Ou seja, ele acha que é uma edição boa. E a probabilidade dela ter sido feita em boa fé. É 95%. Então o modelo acha que sim. Que ela foi feita em boa fé. Vamos ver que edição era essa. Deixa eu abrir aqui o link. Perdi. Está aqui. Foi essa edição aqui. Vamos ver. Para quem nunca viu. Isso aqui é um diff da Wikipedia. É igual você tem gestão de versionamento de código. Você tem gestão de versionamento de textos. Foi uma edição onde foi adicionado uma imagem. Em um verbete. A imagem sobre luzes de terremoto no Novo México, Estados Unidos. É uma edição feita por um usuário experiente. Adicionando uma figura. O modelo acha que foi uma edição feita em boa fé. E que é uma edição que não é danosa. Aí eu passei uma segunda. Passei uma terceira. Vamos ver aqui a terceira. A terceira ele acha com 85% de certeza que ela é danosa. E 85% também de certeza que ela não foi feita em boa fé. Vamos olhar qual foi essa edição. Ele está abrindo aqui. Foi uma edição de um usuário que tem link vermelho. Ou seja, um usuário que nem criou uma página própria dele ainda. Deve ser um usuário novo. Onde ele adicionou um link para o BBNet Licitações Portal de Compras Públicas. Provavelmente isso aqui era um spam. Então o robô já está me dizendo. Olha, eu acho que isso aqui foi feito em má fé. Eu acho que isso aqui não está contribuindo. E as duas eram links. Uma era um link para uma imagem. O outro era um link para um site de licitações. E com o modelo de aprendizado. E nesse caso eu diria que ele acertou. Nas duas opiniões dele. Aqui nas avaliações. Mas nem sempre ele vai acertar. A gente tem que estar sempre melhorando o treinamento do robô. A gente tem duas formas de fazer isso. A gente tem uma forma de estudar o histórico de reversões. De revisões que foram desfeitas. E tentar identificar padrões ali. Uma das formas que a gente faz isso. É através da BWDS. Uma lista ali de palavras. E a gente vai fazer o famoso TFDF. O Term Frequency. Invertido pelo... Basicamente a frequência de um termo. Num recorte. Invertido pela presença desse termo. Em todos os documentos daquele... Daquele grupo. Então se você não conhece ainda. Sobre Machine Learning. TFDF é uma das técnicas clássicas. Para você trabalhar com processamento de linguagem natural. E aí em outras palavras a gente está fazendo o seguinte. A gente está olhando lá para as edições que foram revistas. Que foram revisadas. E a gente está gerando aqui essas listas de palavras. Que vão dizer para ele. Olha, essa palavra aqui. Provavelmente ela tem um peso maior na reversão. Então aqui olha só. Estou olhando para português. Aí eu tenho aqui uma lista de palavras. Palavras que tendem a aparecer em reversões. Em edições que são apagadas. Palavras como... Anal, anilingües, anos... É o escolho mal para ler. Desculpa gente. Mas enfim. Blá, blá, blá. Enfim. Eu vou desistir de ler. Mas a gente tem aqui uma lista de palavras. Que costumam estar presentes. Muito mais frequentemente em edições que são revertidas. Do que em edições qualificadas. Aqui o KKK. E aí a gente vai criando essa lista de palavras. A gente tem a lista de palavrões. Feita aqui na mão. Separada. Lista de palavras mais genéricas. E todas essas listas. Além delas alimentarem os modelos de aprendizado. Da Wikipédia. Você pode baixar e reutilizar em outros modelos que você esteja criando. Elas estão em licença livre aqui dentro do MediaWiki. Estão em uma licença Creative Commons de texto. E você pode reaproveitar essas listas de palavras. Para o seu próprio modelo de aprendizado. De máquina. Obviamente. Você tem um caso específico da Wikipédia. Você nunca vai ter um caso que é idêntico. Então essa lista não é uma lista 100%. Mas se você está começando. Se você está aprendendo. Pode ser um ponto de partida interessante. E aqui a gente não tem só para o português. A gente tem africano, catalão, alemão, esloveno, espanhol, galego. Você vai ter lista de palavras ruins. E listas também de stop words. Que são palavras a serem ignoradas pelo modelo. Em uma série de idiomas diferentes. Que você pode utilizar para começar os seus modelos. Obviamente depois o ideal é você tirar as listas de palavras. Do seu próprio grupo de documentos. Você fazer o seu feature engineering. Em cima do que você estiver trabalhando. Mas isso daqui já é um começo muito interessante. Para você sair do zero com um dado real. Bom. Seguindo. Aí a gente vai ter o modelo de avaliação. Que a gente falou lá atrás. Do good faith e do damaging. Só que muitas vezes ele vai errar. É normal ter falso positivo. Aliás, já que a gente está falando aqui de inteligência artificial e machine learning. É muito importante eu reforçar com vocês. O quanto a gente sempre trabalha com probabilidades. Nunca existe 100% de certeza para nada. O melhor modelo pode te dar 99,99% de certeza. Mas sempre vai ter uma margem de erro. E a gente sempre tem que estar preocupado com essa margem de erro. Mesmo que ela seja muito pequena. A gente tem que estar preocupado em saber o que está ficando de fora. A gente gera um enquadramento no nosso modelo. E esse enquadramento gera um transbordamento. De coisas que ficaram fora desse enquadramento. Então a gente precisa sempre estar olhando para isso. Então a gente tem uma ferramenta. Chamada Wikilabels. Que os usuários usam. Para avaliar as edições. E isso é utilizado para fazer um reinforcement learning. Para fazer um aprendizado direcionado dos modelos. Então como é que funciona essa ferramenta aqui Wikilabels? Eu entro nela e eu tenho uma campanha. Aqui eu já avancei uma página. Deixa eu voltar aqui. Tá, tinha que autenticar. Beleza, me autentiquei. Ainda autoriza eu entrar. Perdeu meu token. Calma aí, gente. Fazer ao vivo tem que entender essas coisas. Vamos abrir de novo o link aqui. Mas é isso. Eu estou mostrando para vocês ao vivo aqui. Não é print de tela. Não é GIF. Não é vídeo. É ao vivo. Tudo isso que eu estou acessando agora. Vocês podem acessar também. Tá? Com os mesmos links que eu estou compartilhando com vocês. Aqui eu loguei no Wikilabels. Eu tenho várias campanhas que estão rolando agora. Em vários idiomas. Em inglês é sempre o que tem mais coisa rolando. Que tem mais voluntários. Vamos ver se tem alguma coisa rolando agora em português. Agora não tem nenhuma campanha em português rolando. Eu vou abrir uma campanha em inglês. E aí aqui na língua inglesa. Vamos carregar. São essas as edições que estão sendo avaliadas nesse momento. E eu... Cadê eu quero... Não estou achando o botão que eu queria. Enfim. Estamos aqui ao vivo. Eu não estou achando aqui o botão. Tem uma outra página. Ah, que eu estou olhando só nas estatísticas. Eu cliquei na página... Eu queria clicar na de baixo, gente. Desculpa. Cliquei errado. Essa página aqui é só das estatísticas mesmo. Das campanhas que estão rolando agora. E como está a completude dessas campanhas. Aqui é uma... Aqui já é dentro das campanhas. Beleza. Agora sim. Deixa eu montar um zoom aqui. Aqui eu tenho uma campanha de avaliar a qualidade de rascunhos, por exemplo. Eu vou pedir um work set para mim. Já está completa essa. Deixa eu tentar aqui essa outra. Aí eu pedi um work set para mim. E aqui eu vou poder ajudar a treinar o modelo. Eu vou responder perguntas. Eu vou fazer aqui... Eu vou responder as perguntas que estão sendo apresentadas. E eu vou criar aqui uma base de informações que vai servir para realimentar o modelo. Se vocês olharem aqui embaixo, eu estou concordando que tudo que eu estou fazendo aqui nesse treinamento está na licença CC0, que é domínio público. Ou seja, todos esses dados vão estar em uma base que qualquer um pode reutilizar. Não precisa nem citar a fonte. Eu estou gerando um conhecimento que qualquer um que queira criar um modelo de aprendizado aqui, que queira estudar isso, pode acessar esse conhecimento que eu estou criando. Essa ferramenta Wikilabels, de fazer esse tipo de labeling, eu inclusive reaproveitei depois, a gente criou uma ferramenta em um dos projetos que eu trabalhei aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, que a gente começou a montar equipe de ciência de dados lá. A gente criou uma ferramenta de labeling, inspirada nessa ferramenta. A gente começou a olhar para o código desse Wikilabels, porque a gente precisava avaliar, no caso a gente estava trabalhando lá com o mundo jurídico, né? A gente precisava avaliar peças jurídicas, a gente precisava catalogar, precisava qualificar as peças. E a gente queria fazer uma validação humana daquilo. E a gente usou o Wikilabels, só que não mais para analisar a página wiki, para analisar documento jurídico. E a gente poder olhar para essa estrutura do Wikilabels, fez a gente poder avançar muito mais rápido. Bom, mas ainda assim, a gente tem ali o Wikilabels rodando, os usuários estão dizendo, isso deve ser tratado assim, isso estava certo, isso está errado, aqui tem um falso positivo, o modelo está reaprendendo com aquilo ali, as pessoas que desenvolvem o modelo estão fazendo feature engineering, a partir daquele feedback, mas ainda assim, isso é feito de forma razoavelmente manual. Hoje, dentro do ORIS, tem uma frente, e para quem quer se destacar em machine learning, recomendo muito dar uma olhada nisso aqui, que é o JAD, que é o Adjustment and Dialogue Engine, que basicamente é uma prática para o próprio modelo poder ter integrada a sua refutação. Como é que a gente consegue fazer com que o próprio modelo tenha uma ferramenta para receber os feedbacks de falso negativo, e tenha uma forma dele mesmo fazer um feature engineering para melhorar o seu resultado em cima disso, para ele saber lidar com essa refutação. Então, isso ainda está sendo desenvolvido, tem vários trabalhos sendo feitos sobre isso, várias pesquisas, são um grupo de voluntários do mundo inteiro trabalhando em cima disso. Se você quer discutir inteligência artificial, e melhores práticas de como tratar com falsos negativos, como tratar com crowdsourcing de avaliação de resultados de um IA, para um reaprendizado integrado, o JAD é uma das coisas mais avançadas que existe hoje no mundo, e está sendo feito também de forma aberta e colaborativa, que qualquer um pode acessar e discutir. Tem até aqui uns links também para vocês. Bom, tudo isso hoje é usado para quê? Para filtro lá nas mudanças recentes, para robôs, para você avaliar as edições, enfim. Os usos são infinitos. Eu nem vou abrir aqui a lista de exemplos, porque eu estou vendo que a gente já passou das duas horas, e eu quero deixar um tempo para a gente conseguir conversar, eu olhar aqui para as perguntas de vocês. Eu acho que eu já falei para caramba, eu já mostrei aqui um mundo enorme de possibilidades. A gente tem aqui link para robôs que usam modelos de aprendizado. Todos esses robôs, como eu disse, estão com código livre também. Vocês podem ver como eles acessam a API, como eles decidem qual é o recorte de uma análise suficientemente boa para ele decidir tomar uma ação ou não. Enfim, essa é a ideia que eu queria trazer para vocês. O quanto o mundo da Wikipedia é um mundo que vai muito além daqueles textos. Você tem muito conhecimento técnico sendo gerado ao vivo o tempo inteiro ali. As coisas mais inovadoras do mundo, você vai ver. As empresas que estão lá no Vale do Silício sempre tirando onda. Google, Facebook, uma desenvolveu isso, outra desenvolveu aquilo. A Wikipedia está ali comendo pelas beiradas. Ela não é tão badalada, ela não tem um orçamento de marketing milionário. Mas ela tem uma comunidade super ativa. Inclusive, quero deixar aqui um agradecimento especial para alguns membros da comunidade que trabalham na plataforma de Scoring, a equipe de Machine Learning, de Vência Artificial. Aqui, vou citar o Aaron Refaker, que é o líder da equipe. E cito aqui mais algumas pessoas. E se vocês olharem os nomes, vocês verão que são pessoas de lugares diferentes do mundo. E é isso, gente. Só para eu liberar a fala para vocês, vou reforçar que eu estou lá nas redes sociais. Eu sou o arroba Henrique Crang, que é o meu apelido. Facebook, Twitter, Instagram, eu uso o mesmo arroba em todas elas. Podem me seguir. Lá no LinkedIn, eu uso o Henrique de Andrade. E lá no meu site, se vocês acessarem lá, o henriqueandrade.com.br barra com flóis, eu vou disponibilizar a palestra. Deixa lá o seu e-mail, que eu ainda vou dar aqui uma arrumadinha nos slides, como todo bom palestrante. Sempre na hora que a gente está dando a palestra, a gente percebe que tinha uma coisa que podia melhorar. Tem um link que não está indo para a página que eu queria. Então, eu deixei ali um formuláriozinho. Você coloca seu e-mail, que assim que acabar aqui, eu vou revisar os slides e vou mandar para quem se cadastrar. Pessoal, era esse o meu recado inicial. Vamos abrir aqui para as palestras, para as perguntas de vocês. Deixa eu voltar aqui. Eu vou tentar deixar a minha tela fixa nos contatos. Fica com sua conta, tá? O pessoal pode abrir o microfone ou para o chat. Você manda. Tem uma aqui no chat. Deixa eu já pegar essa primeira que está aqui no chat. E aí depois o turma pode abrir. Não faço questão de ser único a falar, não. Eu consegui compartilhar de novo? Acho que eu consegui compartilhar de novo. Beleza. Tem uma primeira aqui. Não, eu estou compartilhando. Não dá para ver o nome da pessoa. O nome da pessoa é um código esquisito. Mas, enfim, a pessoa ali que deve ser um robô, ZWT-682-NASI, perguntou qual é a licença dos conteúdos. A licença dos conteúdos padrão é a CC-BY-SA 2.0, a Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma licença. Para quem é desenvolvedor, isso significa que ela é muito parecida com a GPL, só que ela é escrita para texto e não para software. Mas é a mesma lógica da GPL. Você pode alterar, compartilhar, redistribuir, desde que você mantenha a mesma licença. Algumas coisas que são mais associadas à geração de dados estão em CC-0, que nem aqueles dados lá de modelo de aprendizado de máquina. Algumas coisas, então, vão estar no que seria um equivalente a domínio público. Na verdade, o CC-0 te dá mais liberdade do que domínio público. Eu tenho uma outra palestra inteira sobre licenças, tá, gente? Se alguém tiver curiosidade, também me manda mensagem, entre em contrato comigo lá pelo site. Não vou detalhar o funcionamento das licenças aqui. Mas, enfim, o conteúdo está em CC-BY-2.0, alguns metadados estão em CC-0, e o software do Media Week das extensões está em GPLv2, tá? Respondida a pergunta aqui do chat. Pessoal, quem quiser abrir o microfone, ligar a câmera, ou falar no chat, está aberto para vocês. Ah, eu lembrei que eu fiz um QR Code também aqui, ó. Estou testando essa, não sei se vai funcionar. Será que vai funcionar? Alguém testa aí e me diz no chat se funciona esse QR Code, se está levando lá para o meu site direitinho. Uma outra pessoa aqui falou, bacana a palestra, parabéns, obrigado. Pessoal, quem usar o chat, diz o seu nome, porque eu não sei se é de propósito ou não. Enfim, se você quiser ficar anônimo, pode ficar também, em respeito à privacidade. Mas se você quiser se identificar, tem que dizer o nome, porque o chat está me dando só um código aqui esquisito. Anderson, me explica aí. É a escolha de vocês não aparecer o nome do pessoal para garantir a privacidade? Alguém testou o QR Code funciona. Show, legal. Legal, interessante, não sabia. Então, beleza. Então, estamos respeitando aqui a privacidade de todo mundo. Carlos Henrique, parabéns pela palestra, eu não tinha ideia desses movimentos. Pois é, rapaz, quase ninguém tem. Eu também não tinha. Eu comecei como voluntário da Wikipédia, produzindo texto, né? Eu era voluntário técnico de outros projetos software livre, e um dia eu comecei a editar Wikipédia para contribuir com o texto mesmo, né? Até que um dia eu já estava há uns dois anos lá construindo texto, que aí eu fui perceber que, caramba, tem todo um mundo além aqui do texto onde eu posso contribuir, onde eu posso aprender, né? Para mim também... Eu já estava há uns dois anos como voluntário, sem saber que tinha tanta coisa ali, né? Como tinha muito mais água embaixo daquele espelho de água que a gente está vendo, né? Então, está convidadíssimo também, Carlos, a se juntar a nós nesse movimento. Vamos lá, aqui outra pergunta. Muito top a palestra? Sabia que existia muita coisa por baixo, mas nem tanto. É o universo por baixo da Wikipédia. Top. E assim, eu fui muito raso aqui também, né? Tem muito mais coisa. Eu fiz uma seleção das coisas que eu sou mais próximo, que eu saberia falar melhor. Tem muito mais ali também. Tem as listas de e-mail. Aliás, eu vou botar link para as listas de e-mail também. Não coloquei link para as listas de e-mail. Tem as listas específicas de cada projeto. E tem a Wikitech, que é uma lista mais genérica também, que fala sobre todos os projetos de tecnologia. Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui. Sobre o Ores, não ficou claro para mim se funciona apenas para o Wix que usam o MediaWiki ou se funcionaria para revisar qualquer artigo. Então, ele hoje, o Ores em si, ele está configurado para rodar dentro dos MediaWiks que estão na farm do movimento MediaWiki. Do movimento Wikimedia, perdão. Para quem não está acostumado com gestão de servidores do MediaWiki, você pode ter uma instalação stand-alone, um MediaWiki sozinho, ou você pode ter uma fazenda de MediaWiks que você vai ter uma gestão em comum de uma série de recursos deles. Então, hoje, o Ores, as it is, aquela URL ali, ores.wikimedia.br, ele vai olhar para as edições dentro da farm do movimento Wikimedia. Mas você pode pegar esse código e instalar ou na sua farm ou na sua instalação de MediaWiki stand-alone e aí você vai poder avaliar as revisões da sua instalação. Mas ele, as a service, naquela URL, está olhando para a farm do movimento Wikimedia. E para as wiks que treinaram o modelo também, não é para qualquer wiki dentro da farm. Dentro da farm, ele tem acesso às edições e aí você tem que treinar o modelo para um projeto específico, aí ele passa a te responder. Se eu tentar agora acessar de uma wikipedia que nunca treinou o modelo, ele vai me dizer, desculpa, eu não sei responder. Ficou claro? Deu para responder? O QR Code estava ali, quem viu, viu. Quem não viu, digita a URL aí na mão. Olha, pessoal, a gente já tem mais cinco minutinhos aqui, né? Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Estou à disposição de vocês. Enquanto vocês estão pensando no que perguntar, deixa eu falar sobre mim aqui, né? Eu não me apresentei, eu saí falando empolgado com o assunto. Gente, eu hoje passo a maior parte do meu tempo trabalhando remotamente. Já tem uns anos, desde que eu trabalhei para a Wikimedia Foundation, que eu trabalho remoto, né? O escritório é lá em São Francisco, Califórnia, mas eu trabalhava aqui do Rio de Janeiro. Quando começou a pandemia, muita gente teve que virar remoto de surpresa e acabou não sabendo como fazer isso e vieram me pedir dicas. E muita gente veio me pedir dicas de como trabalhar remoto. Aí eu e um sócio meu, o Pedro Marins, a gente fez uma live para falar sobre como a gente trabalha remoto. Isso fez o maior sucesso, então a gente transformou isso num canal do YouTube. Eu vou fazer aqui o Jabá também. Deixa eu achar aqui. Cadê a aba que eu estava? Acho que é essa daqui. É o happyhourremoto.com Se vocês acessarem lá o happyhourremoto.com vocês vão cair no nosso canal do YouTube onde a gente, toda sexta-feira, faz uma live com dicas sobre trabalho remoto e tem também alguns videozinhos curtos com algumas dicas pontuais. Então, também convido todo mundo a acessar lá o happyhourremoto.com se inscrever no canal. Toda sexta-feira tem live, as antigas estão gravadas e tem também ali uns videozinhos curtos sobre trabalho remoto. Então, está todo mundo convidado também a conhecer a minha nova empreitada. Vamos ver, tem mais um comentário aqui que é, no caso, era mais se daria para usar outros modelos de artigo, mas acho que a resposta é preciso treinar. Sim, a resposta é preciso treinar. Que nem quando, por exemplo, a gente quis fazer o... análise dos documentos jurídicos. Aí, a infraestrutura do Ores não fazia sentido para mim naquele projeto, mas eu até podia ter usado. Mas eu ia pegar a parte dele de tratamento de API, de gestão, de execução do modelo. Tudo isso eu poderia pegar, mas aí não seria só questão de tratar o modelo. Eu teria que adaptar o código-fonte mesmo, porque ele hoje está integrado com o código WIC. Eu teria que fazer ele ler de outra fonte. Mas eu poderia já pegar. Ele faz a gestão de API, ele faz a chamada para o modelo que está rodando no Python, ele faz a importação do que foi treinado no WIC label. Você pode pegar esse código e adaptar para o que você quiser. Então, não é só questão de treinar. A resposta que eu dei antes, você está dentro da sua farm e é só questão de treinar para o modelo novo. Mas se você quer ler códigos diferentes das edições WIC na sua farm, vai ter que ter customização de código além de treinar o modelo. Mas vai por mim. Você, quando for customizar esse código, você vai aprender de uma forma que depois talvez você até decide usar o Ores. Talvez você crie uma coisa própria para você mais simples, que ele talvez seja até muito complexo porque você quer fazer se você estiver começando com um projeto mais simples. Mas só de você ver a arquitetura dele, isso já vai te dar uma luz de provavelmente o que você precisa fazer no seu projeto. Canal da Hora, parabéns. Valeu aí, usuário NET. Parabéns, show. Obrigado, usuário Kais. Mais algum comentário aqui? Não, acho que eu já respondi todo mundo. Ainda temos aí mais três minutinhos. Eu abri no meu Instagram também. Se você está vendo aí no meu Instagram, gente, eu falei no início, essa aqui é uma palestra no Conflois, o Congresso de Software Livre Online. Conflois.com.br E acessa lá que você vai ter acesso à gravação completa, aos slides, a tudo, tá? Que o pessoal que está acompanhando aí por dentro do Conflois, eu abri ali no meu Instagram porque você não está entendendo nada. Estou aqui falando sem slides, sem nada. Mas estamos aqui. Quem acompanhou aqui viu os links, viu os slides. Foi muito mais completo, tá, gente? Legal aqui, ABR. ABR, obrigado. Pessoal, mais um minutinho aí para quem quiser fazer pergunta. Opa, chegou uma agora. Infelizmente, não sei quase nada sobre o Machine Learning. Talvez quando eu aprender a respeito e utilizar o banco de dados, eu revejo essa palestra. Vai ficar gravado. Aí o Anderson pode falar melhor para vocês como é que vocês vão ter acesso, se é no mesmo link, se não é. Mas eu sei que vai ficar gravado e disponibilizado para vocês. E eu, novamente, me coloco aqui à disposição. Deixa eu deixar meu contato aqui de novo na tela. Podem me adicionar lá a Robenrique Crang em todas as redes sociais. Eu, obviamente, não vou conseguir te responder imediatamente, né? Eu faço um monte de coisa. E, aliás, fica aqui uma dica que está lá no meu canal do Repel é Remoto. Eu tenho vários blocos do momento de trabalho que eu desligo todas as redes sociais, desligo tudo. Eu fico offline. Vejo só de vez em quando as mensagens porque, senão, eu não consigo produzir. Então, eu demoro a responder, tá, gente? Mas eu sempre respondo. Não estou te ignorando. Às vezes, eu vou ver sua mensagem e eu só vou te responder daqui a umas horas. Pode falar comigo que eu tenho o maior prazer em ajudar. Eu gosto de ajudar todo mundo, mas, principalmente, quem quer ser voluntário do projeto Wikimedia, quem quer aprender a hackear a Wikipédia, essa galera eu ajudo com ainda mais gosto, então. Acessem lá, arroba Henrique Crang nas redes sociais ou o henriqueandrade.com.br que é o meu site também. Deixa lá o seu contato que eu mando para você depois os links. Anderson, acho que é isso, meu amigo. Você está aí para fazer o encerramento? Beleza, beleza. Oi, Henrique, está me ouvindo? Tudo sim. Tudo certo. Podemos fechar. Estou encerrando aqui. Legal. Chegou mais um comentário. Foi mais um elogio. Valeu, pessoal. Foi um prazer enorme. Queria também reforçar aqui com o Anderson e com o Galvão o prazer que foi dar essa palestra. Estava doido para ir para o Conflóis em Florianópolis. Já estava me planejando para congelar, né? Se tiver alguém de Floripa aí ouvindo, eu vi no jornal que talvez neve, né? Então, eu acho que eu estou até feliz no ter rolado o congresso presencial. Mas imagino que a correria de vocês organizadores tenha sido enorme para transformar isso aqui no congresso virtual. Parabéns a vocês por não terem desistido para terem tocado. Espero que o mundo volte ao normal e que ano que vem a gente possa se encontrar pessoalmente. Obrigado. 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 Obrigado.